Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou uma pessoa apaixonada por Tupperware e eu tenho feito várias experiências, tá? Experiência saudável, coisa que eu gosto e não me incomoda em nada. Vamos lá! Antes, dê uma curtida aí no meu canal, dá um joinha, entra no inscrever, se inscreva e faça parte aqui e vai acompanhando comigo, tá bom? Vamos lá! Gente, eu fiz uma feira há três semanas atrás e eu queria saber como ia funcionar. Então, o que eu fiz? Comprei maracujá, deixei uns da forma que eu armazenava antigamente e olha aqui como está o meu maracujá, tá bom? Olha como o meu maracujá ficou. Parecendo maracujá muxo, né? E eu coloquei também na Tupperware caixa para ver como ia ficar o meu maracujá guardado de forma apropriada. Vamos lá? Tcharam! Olha o meu maracujá! Todos foram comprados juntos e o meu maracujá está aqui em perfeito estado, tá vendo? Olha aqui também o que tem aqui. Três semanas, tá vendo? Uma dica para vocês, quando você for colocar na geladeira, vocês coloquem guardanapo, guardanapo de papel mesmo, aquele de limpar a boca, sabe? Por quê? Porque a geladeira, ela funciona, para um pouquinho, funciona, para um pouquinho e nesse para um pouquinho, ela sua. As coisas que você tem dentro da geladeira, sua. E se o papel está aqui, olha, o papel absorve a água. Se o papel não está aqui, as suas coisas ficam molhadas e quando seca, seca murchando. Uma boa dica para vocês, aqui você perdeu um pouco de propriedade. É saudável? É saudável. Vamos comer. Vamos tomar um suquinho de maracujá. Mas aqui tem todas as propriedades, porque ela foi armazenada corretamente. Fica aí uma ótima dica para você. Não esqueça de dar um joia, de compartilhar o meu vídeo, compartilhar o meu link da Tapaware, para que isso chegue a mais pessoas. Big beijo para vocês! Big beijo para vocês!